E aí turma, tudo bem? Josué Aragão aqui para mais um conteúdo e nesse conteúdo eu estou trazendo aqui um tema que muita gente me pede para falar. Vou falar sobre estoque encalhado. Como é que a gente faz para vender o estoque parado? Produto que fica parado no estoque. Não sei se você sabe, produto parado no estoque significa dinheiro parado na prateleira. E aqui eu vou te dizer como é que você vai evitar essa questão de ter muito produto parado em estoque. E eu também vou te trazer estratégias para você vender esses produtos caso você esteja no momento que Poxa Josué, eu já estou cheio de produto no estoque parado. Então aqui eu vou te trazer algumas sacadas para você vender os seus produtos que estão parados aí no estoque. Eu me chamo Josué Aragão, sou fundador da NetAnalítica e da comunidade e-commerce. E eu já tenho mais de 10 anos de experiência no e-commerce. Por isso que eu estou aqui no YouTube compartilhando as minhas experiências para fazer você evoluir o seu trabalho. Fazer você vender e vender muito através do e-commerce e obviamente evitar ter produto parado no estoque. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações Toda vez que a gente publicar um conteúdo como esse aqui e você vai ser avisado pelo YouTube, tá bom? Bom, vamos lá. Produto parado no estoque. Qual é o motivo que esse produto ficou parado no estoque? Aqui é a primeira parte que a gente vai trabalhar, a gente vai analisar. A primeira análise é da oferta. Pode ser que você esteja criando uma oferta ruim desse produto. Quando você não cria uma boa oferta, o que as pessoas vão fazer? Elas vão ignorar aquele produto. Elas não vão perceber o valor daquele produto. E aí esse produto acaba ficando parado no estoque. Mesmo que você tenha aí um portfólio bem grande de produtos, Cara, dê atenção, nem que seja um por um, faz uma categoria, depois faz outra categoria. Dá atenção para a oferta. Criar boas fotos, colocar vídeo do produto, criar uma boa descrição do seu produto, colocar depoimento de pessoas que já compraram esse produto. Coloca isso lá na página, na sua loja virtual. Cara, trabalhe o seu produto para que você aproveite ao máximo os visitantes que estão passando pela sua loja ou pela sua comunicação, onde você estiver vendendo o seu produto. E essa oferta, ela atrai o cliente para dentro dessa oferta e o cliente vai lá e compra o produto com você. Então invista em oferta. Essa é a primeira questão. E a segunda análise que você precisa fazer é da sazonalidade. Pode acontecer do seu produto ter um determinado momento que ele venda bem e em um outro determinado momento, um período que ele venda pouco, porque tem uma pouca busca, uma pouca demanda. E aí você precisa planejar bem o seu estoque na hora de comprar o seu produto. E mesmo que você compre a mais, você precisa também levar mais gente para as suas ofertas. E aí você vai precisar, do outro lado, investir em tráfego. Então, entenda qual é a sazonalidade, entenda quais são os momentos que o seu produto vende bem e quais são os momentos que ele acaba não vendendo tanto. Isso acontece muito com moda, coleções. E aí você tem que planejar o seu estoque, para que você não fique com esse produto parado até voltar a esse período mais quente. E a terceira análise que você vai fazer aqui é o seguinte. Será que o seu produto não é um produto ruim? Isso pode acontecer. Eu já comprei produtos ruins. Comprei errado. Achei bonitinho, achei legal, achei show de bola o produto. Botei na loja e o negócio não vendeu. Ou não vendeu o que eu esperava que venderia. E eu vou te dar uma sacada aqui para você ter inteligência na hora de montar o seu estoque. Cara, a melhor coisa do mundo. Pergunte para o seu cliente. Você vai disparar uma mensagem, mandar um e-mail para os seus clientes, para eles preencherem um formulário. Você vai perguntar para ele, olha, a gente está montando a nossa coleção, a gente está montando aqui um estoque de produtos, uma esteira de produto bem trabalhada aqui, que a gente possa te atender melhor. Quais são os produtos que você sente falta na nossa loja? Você poderia falar para a gente? Cara, você não tem ideia da quantidade de pessoas que vai responder o teu e-mail trazendo feedback. Faça esse teste que eu tenho certeza que você vai receber bons feedbacks. A quarta análise que você vai fazer é da precificação do seu produto. Será que você está precificando corretamente? Será que o seu produto está dentro de uma média de precificação do mercado? E quem trabalha com marketplace fica muito mais suscetível a essa volatilidade de preço. Às vezes entra um concorrente lá com um preço muito arrasador, um concorrente pesado, forte, conhecido. Isso pode acontecer. E aí você precisa ficar de olho vivo na sua concorrência. E a quinta análise que você vai fazer tem a ver com o frete. Será que o frete da sua loja está muito caro? Isso pode acontecer para alguns produtos, por causa de peso, por causa de tamanho. Pode ficar muito caro. E aí você precisa ir em busca de transportadoras para te atender melhor. Fazer um contrato em uma transportadora onde você consiga um melhor preço de frete. E frete é uma das questões que mais as pessoas abandonam o carrinho. Você sabia disso? Então está aí mais um ajuste para você fazer. E a sexta análise que você precisa fazer é Será que a sua loja está oferecendo condições de pagamentos atrativas também? Parcelamento? Como é que está isso? Se não tiver variedades de opções aqui de pagamento e se você não oferecer uma boa quantidade de parcelamento, dependendo aí do seu produto, isso pode também influenciar no produto ficar parado na sua loja. E uma sétima análise que você precisa fazer é Você está investindo em branding, criar a sua marca, mostrar para as pessoas que por trás daquele produto, ele tem uma marca que está trabalhando e comercializando aquele produto. E isso aqui você dá para fazer em qualquer lugar, tanto nos marketplaces como também na sua própria loja virtual. Isso é extremamente importante. Inclusive, você dentro da sua própria loja virtual, você tem mais chances de queimar esse estoque, de evitar que esses problemas aconteçam. A gente não tem controle dessas etapas em marketplace. A gente não tem o controle total. Agora, quando a gente traz para a nossa loja virtual, a gente tem um controle maior, onde a gente consegue ajustar aqui toda a nossa estrutura para que evite ter produto parado no estoque. Agora, a gente vai falar da estrutura que a gente precisa, porque a gente vai queimar esse estoque. Você que está com o estoque parado, é hora agora de queimar, de trazer esse dinheiro de volta para o caixa da sua empresa para oxigenar aí a sua empresa e colocar a sua empresa nos trilhos novamente. Agora é hora de acabar com esse produto que está parado no seu estoque. Vamos lá. Antes da gente partir para a estratégia de venda, a gente precisa montar a estrutura. Como é que está a sua estrutura? A estratégia que a gente vai trabalhar aqui é em cima da loja virtual. É extremamente importante que você tenha a sua loja virtual por todos os benefícios que eu falei aqui. E se você tem uma loja virtual, você tem uma loja virtual profissional? Eu indico que você trabalhe com a Nuvem Shop. É a melhor plataforma de loja virtual segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Dessa forma, você vai ter uma estrutura perfeita e sem bugs, sem trava. Uma loja virtual profissional, com design bonito, atraente, que vai fazer jus à oferta que você vai fazer do produto. Se você estiver pensando em migrar de loja virtual, vou deixar um conteúdo aqui em cima. Mas se você ainda precisa criar a sua loja virtual, vou deixar na descrição dessa aula aqui um link para você testar a Nuvem Shop. Vai lá, testa por 30 dias. E quando você for ativar o seu plano, você ainda vai receber 25% de desconto na ativação aí, na primeira mensalidade. Bom, agora que você já tem a sua estrutura pronta, o que você vai fazer? Você vai criar uma categoria na sua loja virtual. Aquela categoria chamada Outlet ou categoria Promoções. Você vai colocar todos esses seus produtos que estão parados dentro dessa categoria. e você vai colocar com um preço irresistível. De repente, o preço que você pagou no seu fornecedor, ó, até menos. Mas, Josué, eu vou ter prejuízo. Cara, não pensa no prejuízo agora. Prejuízo maior é esse produto parado no estoque. Isso é prejuízo. Você vai recuperar uma parte desse dinheiro para oxigenar o seu caixa. Então, preparou ali a categoria. Agora a gente vai para a estratégia de venda. A primeira estratégia de venda é você trabalhar com live shop ou live commerce. Onde você pode fazer uma live no seu Instagram e vender os seus produtos. Mas você não vai sair ligando a câmera e criando a live de uma forma solta, não. Você vai fazer uma antecipação. Você vai disparar mensagem para os seus clientes, as pessoas que já compraram com você, avisando que você vai fazer uma live. E aí você gera uma antecipação. E trabalhe por pelo menos aí duas a três semanas. Antecipando, informando quando que vai acontecer o evento. Informe todos os seus clientes, todos os seus seguidores de que vai acontecer esse evento. Dessa forma, você vai gerar um buzz incrível em cima desse evento. Quando você fizer a sua live, você vai ofertar os seus produtos, os produtos com preço muito bom. Você vai distribuir cupons ao vivo. Além dos preços que são arrasadores, você ainda vai distribuir cupons ao vivo para as pessoas comprarem os seus produtos. Assim, você vai conseguir, cara, secar o seu estoque de produtos encalhados utilizando a estratégia de live shop. A segunda estratégia é você enviar um disparo de lista de transmissão no WhatsApp para os seus clientes. Quando você vende, é importante que você tenha uma base de clientes. É muito importante. O que é uma base? É o contato, o nome, o e-mail do cliente, o telefone, o WhatsApp, o endereço. Tudo isso é um ponto de contato que você tem com o seu cliente. Então, você vai pegar o WhatsApp, que é o dispositivo que está sempre na mão do seu cliente, está o tempo todo na mão do seu cliente. Seu cliente está o tempo todo vendo o WhatsApp. E essa é uma forma de você disparar uma mensagem para ele informando de uma oferta. Olha, nós preparamos uma categoria na nossa loja virtual com produtos com preços arrasadores. E essa oferta vai ficar disponível pelo prazo de tanto tempo até tanto tempo. Então, você vai montar uma oferta em cima disso. Lembrando sempre que você vai colocar um preço muito bom. Quando você colocar o link, você vai colocar o link de onde? Da sua categoria promoções da sua loja virtual. E você pode até preparar a sua loja com frete grátis ou com frete pela metade do preço para os produtos que estão aí dentro dessa categoria. Assim, você tem também uma segunda estratégia muito bem postada para secar o seu estoque. Bom, dessa forma, você já entendeu o que precisa ser feito para evitar que os produtos fiquem parados no estoque. E também, a gente trouxe aqui duas estratégias de vendas para você secar os produtos que estão parados no estoque. E isso é dinheiro parado aí na sua empresa. Dinheiro que poderia estar sendo utilizado de outras maneiras muito melhores, né? Do que ficar pegando poeira. Bom, o que você achou desse conteúdo? Curtiu esse conteúdo? Deixa o like para entender que esse conteúdo foi relevante para você. Se você ficou com qualquer tipo de dúvida, é só deixar aqui no campo dos comentários abaixo sua dúvida que eu vou ter o imenso prazer em estar batendo papo com você. Eu tentei ser aqui o mais assertivo, o mais direto possível. Então, eu espero que esse conteúdo aqui tenha te ajudado. Mas, se ficou dúvida, está aí embaixo o campo dos comentários para a gente trocar ideia. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um conteúdo como esse e você vai ser notificado. Bom, eu sou o Josué Aragão. Um grande abraço e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.